Olá, galera! Hoje eu vim trazer a minha experiência com o ar-condicional do portátil Filco e também responder seis perguntinhas que tiveram lá nos comentários do vídeo da Unbox, que eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Fique até o final do vídeo para conferir. Para quem ainda não me conhece, eu sou Thalita Ostanelli, do Tabarato Thalita, e eu localizo as melhores ofertas que estão rolando na internet, cupom de desconto, brindes e muito mais. E dou todo o suporte da compra até o recebimento do produto na sua casa, comprando através dos meus links, que são 100% seguros. Então vamos lá, bora para o vídeo. Eu vou responder primeiro as seis perguntinhas que tiveram lá no comentário do vídeo de Unbox, que eu vou deixar aqui no final desse vídeo nos cards, eu vou deixar o vídeo de Unbox e de instalação do ar-condicionado, tá? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta que está aqui. Foi perguntado sobre o barulho. Ele faz barulho, tá galera? Porque o motor fica dentro do quarto, dentro da sala, não é como se fosse um ar-condicionado split, que você só fica com a parte do ar e o motor fica na parte de fora da casa ou na sacada do apartamento. Então ele faz barulho sim, tá? Mas não é nada absurdo, assim, nos primeiros dias eu acordava, porque durante a noite ele liga o motor e desliga. Então nesse ligar do motor eu acordava assustada, mas agora já não escuto mais, já me adaptei e o conforto é super barulho. Então assim, para quem está com medo de comprar por relação ao barulho, acostuma, tá? É igual um ventilador, faz o barulho da hélice. O ar-condicionado o barulho é menor, mas quando ele faz aquela ligada de motor durante a noite, no início você assusta um pouquinho, mas depois acostuma. Então vamos lá para a segunda pergunta que está aqui, em relação a se gela o ambiente. Gela muito. Aqui no meu apartamento é muito calor, porque quando eu comprei apartamento por planta, né, ainda não sabia em relação à disposição do sol e nem aonde a torre ficaria. Então o que que acontece? Na minha parte lateral, que é o banheiro e a cozinha, a lavanderia, eu pego o sol da manhã. E nos dois quartos e na sala eu pego o sol a tarde inteira. Então é um calor insuportável. No verão aqui, nossa, é absurdo. Se eu ligar o forno na cozinha, então, a gente não aguenta ficar aqui dentro do apartamento. É muito calor, muito calor. Eu coloquei no meu quarto esse que eu comprei. E ele gela muito, tanto que durante a noite a gente deixa 21, 22 graus, né. No início a gente deixava 16, mas a gente viu que não é necessário. A gente deixa 21, 22 graus. Durante a noite a gente tem que subir para 25, de tão frio que faz. E estamos dormindo até de coberta. É louco, né? Dorme de coberta com o ar-condicionado ligado. Mas é porque ele gela muito, gela muito. O meu apartamento é pequeno. O quarto é pequeno. São 11 mil BTUs. Então ele gela muito mesmo. Então vale super a pena. Então vamos para a próxima pergunta. Me questionaram em relação ao tubo. Se ele pode ter feito uma emenda. Na realidade esse tubo, está escrito no manual. Que quanto mais esticado ele ficar, é o tubo de saída de ar quente, tá. Melhor é. Aqui em casa eu não consegui esticar, porque é muito apertado. A cama, tanto que não dá, só dá para passar bem de ladinho ali. Onde ficou para o armário, para o meu guarda-roupa. Então assim, quanto mais esticado, melhor a funcionabilidade dele. Então sobre você colocar uma emenda, pode sim. Tanto que ele vem com um suporte de emenda. Você só tem que comprar mais um pedaço de tubo, né. E aí você consegue emendar. Enquanto maior. E emendar certinho, é rosqueando só. Verifica, dá uma puxadinha. Verifica se está bem rosqueado, até chegar na parte de... Que tem um araminho dentro do tubo. Para que não tenha vazão de ar nessa emenda, tá. Mas pode sim fazer a emenda do tubo, não tem problema algum. Quanto mais esticado o tubo de saída de ar estiver, melhor é o funcionamento dele. A próxima pergunta em relação a quanto eu paguei. Eu paguei R$1.730 no primeiro ar. E R$1.699 no segundo ar, tá. Eu vou... Ele não está mais nesse preço, porque esse vídeo ele fica eterno na verdade. Eu vou deixar uns links aqui de vários sites onde eles estão. Então, o link está aqui na descrição e vou deixar também no comentário fixado lá para vocês também o link do produto, tá. Mas os valores variam, tá. De acordo com a época do ano, de acordo com as ofertas, de acordo com alguma data especial de ofertas. Então, é... Oscila muito os valores, tá. Por isso que eu vou deixar umas 3, 4 opções de sites com ele para vocês conseguirem entrar, tá bom. Então, a outra pergunta que teve lá no grupo é em relação ao modelo F2 e ao modelo F3 da Filco. Este que eu adquiri, foi os dois que eu adquiri, que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho, são do modelo F2. Ele chega no... A mínima dele são 16 graus. Então, uma das diferenças entre os dois... Eu vou tentar fazer um vídeo com a diferença entre os dois. Eu passei um e-mail para a Filco, verificando certinho quais são as diferenças entre eles. E não assim, ó... É... Diferença entre o F3 e o F2. O F3 é um modelo mais quadradinho, mais bonitinho. O painel fica frontal como se fosse um split com o... O grau que está, Czinho, em LED. Ele é mais bonitinho, mais compacto, menor. Só que ele chega até de 20, se eu não me engano, a mínima. E já no F2 ele chega a 16, tá? Então, essas são uma das diferenças que foram apontadas. Eu vou tentar fazer um vídeo com a diferença real entre os dois. Eu passei um e-mail para a Filco e estou aguardando o retorno deles. E aí, eu vou tentar passar certinho para vocês o que realmente mudou de um para outro, tá? Mas, de por cima, sim, é questão da mínima. E também em relação ao design, que o F3 é um modelo mais novo, é mais bonito. Menor, mais compacto. Esse F2 ele é um pouquinho mais robustinho. Mas de funcionabilidade, são idênticos, tá? Respondendo a última pergunta, então, é em relação ao consumo, que o pessoal tem muito medo de comprar em relação ao consumo. Você precisa colocar numa balança qual a tua realidade, tá? Não adianta você comprar o ar e depois não conseguir pagar a conta de energia. Eu trabalho em casa, então se eu fosse alugar uma sala, eu gastaria muito mais. Então, eu coloquei numa balança. Para mim, eu fiz uma análise de dezembro, que foi quando eu instalei, para janeiro, qual foi a diferença, tá? Aí, quando eu for fazer o vídeo da sala, quando eu comprar a canaleta da sala, instalar aqui na porta-balcão, eu faço depois de quantos meses e qual foi a variação de um mês para outro. Então, vamos lá. Eu adquiri dois ar-condicionados, então eu instalei em dezembro no meu quarto e depois de duas semanas eu instalei no outro quarto, tá? Então, ficou em dezembro, eu tive o total de consumos em quilowatts, 230 quilowatts, foi o que eu consumi dentro do mês de dezembro. Então, ele ficou ligado, acho que uns 15 dias no mês de dezembro, por aí, mais ou menos isso. Eu ligo ele uma hora da tarde, uma e meia da tarde e ele fica ligado até o outro dia, às seis horas da manhã, o do meu quarto. E o do quarto do meu filho, ele é ligado às oito da noite, às vinte horas, até o outro dia, às sete horas da manhã. Então, ele fica muitas horas ligado, é... direto. Isso todos os dias, tá? Se teve duas ou três noites aí que fez um friozinho e a gente não precisou ligar, foi muito. Já no mês de janeiro, foi consumido aqui em casa, 442 quilowatts. Então, praticamente dobrou. Mas, coloque isso numa balança que são dois ares ligados aqui na minha casa agora, né? Então, eu tenho os dois ares, acho que se for um, vai subir só um pouquinho a mais. Não consegui fazer essa comparação porque, como tá muito calor, acabamos comprando já o outro. E aí, eu não consegui fazer a comparação de um ar só, tá? Então, assim, mas vai ser menos porque vai ser um ar a menos consumindo, né? Então, assim, em reais, porque eu não sei... É cada cidade, cada companhia de força, é um valor por quilowatts hora. Então, aqui deu uma diferença de mais ou menos entre 170, 180 reais a mais na minha conta de luz. Então, ficou a mais 170, 180 reais. Se for dividir por dois, só que o ar do meu quarto fica ligado por mais tempo, né? Aí, você consegue mais ou menos calcular quanto que fica pra cada um, se for dividido no meio, na verdade, né? Então, é isso. Eu achei que super valeu a pena, por mais que teve um aumento grande de energia. Mas, como eu já falei, eu deixo muito tempo ligado. A parte da tarde e a noite inteira. O outro, na parte da noite e a madrugada, tudo. Então, assim, teve um consumo bom, mas é um consumo que, pra mim, tá dentro da minha realidade. Se eu fosse alugar uma sala, eu pagaria muito mais caro em aluguel, em força, em internet e tudo mais. E como eu trabalho em casa, pra mim, deu certo. E o conforto também, né? O conforto. A cachorra, então, adorou. Agora, só fica lá no ar. Antes, ela ficava o tempo todo ofegante. Quem não conhece essa raça aqui, ó. Eles são, tem esses, são bancos cefálicos, né? Que fala que tem o narizinho achatadinho. Então, eles passam muito calor. A respiração é muito difícil. E depois que a gente comprou o ar, a gente não teve mais problema com ela. De espirro reverso, nem de ela ficar muito tempo ofegante, nem nada do tipo. Agora, ela já chega, já quer ver que a porta do quarto tá aberta, com o ar condicionado ligado. Ela já quer ir pra lá. Então, é isso. Essa foi a última pergunta que deixaram lá naqueles comentários do outro vídeo. Então, a minha consideração, assim, o que eu achei? Eu adorei. Tanto que eu comprei, em quatro dias eu decidi comprar um outro pra colocar no quarto do meu filho. São dois quartos aqui no meu apartamento. E o ventilador já não tava dando mais. O calor tá muito, muito mesmo. Então, eu gostei tanto que comprei um outro igual, tá? Então, eu comprei dois ars. Um ficou no quarto do meu filho e um ficou no meu quarto. Eu ainda não comprei o suporte da sala. Pra mim, colocar ele aqui pra sala, quando a gente estiver aqui. Mas eu vou comprar e vou fazer um vídeo somente com esse assunto. Como é que foi a instalação, se gelou o ambiente, quantos metros quadrados eu tenho na minha sala e tudo mais, tá? Então, assim, eu comprei dois. Então, um em cada quarto. Ele já vem com o adaptador certinho. Eu adaptei lá no quarto, nos dois quartos. E super gela, super atende. Aqui na minha casa eu chamei uma pessoa especializada em elétrica. Pra verificar se o meu disjuntor aguentaria os dois ars ligados. Que ele equivale a um ferro ligado. Ou um secador. Ou um forno elétrico. Então, verificamos e sim, o meu quadro de energia possui o... Ah, esqueci o nome. Gente, quem lembrar o nome, coloca aí nos comentários. E suporto os dois ligados ao mesmo tempo. A única coisa que eu tomo cuidado é não tomar banho. Por mais que sejam disjuntores separados aqui no meu quadro, eu tomo esse cuidado particular, tá? Então, eu não ligo o forno. O meu forno é elétrico. Eu não ligo micro-ondas. Não ligo nada assim que ferro ou um secador de cabelo. E nem o chuveiro junto com o ar-condicionado. Então, a gente toma banho. Aí, quando todo mundo terminou de tomar banho, já ligo o ar. E eu tomo um cuidado de primeiro ligar um. Porque quando ele liga, ele puxa muito mais energia. Eu acho que se eu ligar os dois, corre o risco de cair o disjuntor. E aí, a gente tem que ligar tudo novamente. Então, eu ligo um. Quando ele refrescou o ambiente, assim, em cinco minutinhos, tá? É coisa rápida. Aí, eu vou e ligo o outro, tá? Porque aí, o motor, até ele pegar a velocidade, gelar o ambiente, ele consome um pouquinho mais. Tanto que durante a noite, você vai perceber que o motor desliga. Desliga, desliga e liga, desliga e liga durante a noite toda. Porque ele controla a temperatura ambiente do quarto. Por isso que ele desliga e liga o motor. Então, ele fica um período desligado. Aí, a temperatura começou a subir. Ele liga de novo. E assim por diante. Ele faz isso automaticamente. A gente não precisa mexer em nada, tá? Então, minha consideração é que sim, eu adorei. Pra quem não consegue comprar o outro ar ou instalar o outro ar na sua casa. Esse portátil super atende. Eu acho que foi a melhor compra. Depois do meu purificador de água, que eu também vou deixar o link aqui no card. O ar-condicionado portátil foi a melhor compra que eu já fiz na vida, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou mais alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Que eu respondo com o maior prazer. E também, quem não é inscrito, se inscreve. Já deixa um like. Já aperta o sininho. Já marca os amigos. Já compartilha em suas redes sociais. Me segue lá no Instagram. Tá aqui meu Instagram. No Facebook também, na minha fanpage. No grupo de WhatsApp. E tem todos os meus contatos aí na descrição do link. É só abrir aí a descrição pra vocês darem uma olhadinha. E me segue, me curte, compartilha e tudo mais. É isso. Até o próximo vídeo.